Bom dia a todos, meu nome é Osmarco Qualiato, sou engenheiro aqui da Eletricista na Saneago. Vou apresentar aí o nosso caso de sucesso, o nosso caso de sucesso, nossa experiência com os projetos do PE, o Programa de Eficiência Energética da NEO. Só mostrar aqui um pouquinho da Saneago. Nós estamos em, a gente opera 226 municípios dos 246 do estado, então em todo o canto aí de Goiás. Participamos, a primeira chamada pública que teve aqui em Goiás, Goiás hoje tem duas distribuidoras de energia, uma é muito pequena, com apenas nove municípios no interior do estado, e outra é com o restante do estado, que agora, que era a Selva Distribuição, que foi privatizada, é uma empresa também estatal, foi privatizada, e hoje é uma empresa do grupo Enel, então é a Enel Distribuição Goiás. A primeira chamada pública foi em 2015, nós participamos em todas as chamadas públicas que teve, todo ano teve pelo menos uma chamada pública. a primeira que a gente participou e conseguiu o recurso, foi essa de 2015, um recurso de 610 mil reais, a fundo perdido. no início desse projeto tinha uma certa divergência entre o que é o que é recurso, empresa que poderia participar, fundo perdido, ou contrato de performance, né? E esse, no entendimento da época, foi classificado como fundo perdido. em 2016, a gente participou de novo, dessa, da próxima chamada pública, também era a Selva ainda, estava privatizando, estava passando para o grupo Enel, e também conseguiu esse recurso, um recurso muito grande, nessa chamada pública foi destinada uma verba de 60 milhões, então a gente conseguiu aprovar esse projeto, que contemplava várias unidades, no valor de 10 milhões e 657 mil a fundo perdido. E aí os próximos, em 2017, já classificaram a gente como uma empresa, apesar de hoje o nosso capital ser cerca de 99% é público, mas classificaram a gente como uma empresa que não seria uma empresa sem fins lucrativos, uma empresa com fins lucrativos, e por isso a gente teria que apresentar a carta de fiança e inviabilizou o nosso projeto. Em 2018, também com a dificuldade de orçamentos, essas coisas, a gente não conseguiu aprovar. E em 2019, a gente apresentou projetos, mas a gente perdeu, porque nós não pontuamos tão bem quanto outros projetos que foram apresentados de iluminação pública. A maioria dos projetos apresentados foram de iluminação pública, que teve um USB melhor, teve uma pontuação melhor que os demais projetos, e a gente não classificou. Mas contar um pouco aqui de como a gente conseguiu obter sucesso nesses projetos. Primeiro, a gente, desde que a gente sempre tinha um levantamento, uma carteirinha de projetos, mas desde que a gente teve conhecimento desse programa e que haveriam as chamadas públicas, que a gente poderia participar, a gente saiu fazendo medições nas nossas maiores elevatórias. Então, com a equipe própria, a gente tinha uma equipe destinada a levantamento de potenciais, de eficiência energética dentro da empresa, e alencamos as maiores elevatórias nossas e fizemos medições para ver qual que tinha o potencial de economia satisfatória, para encaixar em um desses projetos ou em algum recurso que sempre pode surgir. Então, como o prazo é muito curto quando divulga esses editais de chamada pública, a gente tem que ter ali uma gama de projetos que podem encaixar. Você não sabe que verba vai ser destinada, quais são os critérios, o que dá para você encaixar. Então, a gente tem uma carteira de projetos que a gente sempre dá uma atualizada, sempre que a gente tem a oportunidade e vai fazer uma medição em uma cidade, a gente aproveita e faz em outra elevatória e vai salvando isso e sempre que dá, a gente vai atualizando esses dados. Então, com isso facilita quando é divulgado esses editais de chamada pública para poder apresentar. Então, no primeiro projeto de 2015, a própria distribuidora, a CELB, na época, ela sugeriu que a gente escolhesse uma parceira. Ela passou uma lista das empresas que ela já tinha experiência, uma das ESC, que são essas empresas de serviço de conservação de energia. Ficou até errado aí o meu texto, mas é a empresa de serviço de conservação de energia. Foi serviço ali duas vezes. E aí a gente escolheu uma empresa que ajudou, a gente auxiliou nesse primeiro projeto. Então, eles fizeram... A gente nem tinha conhecimento, era tudo novidade da certificação de medição e verificação. Então, a gente já teria que contratar, a gente contratou essa empresa. Na verdade, quem pagaria era a CELB, né? Então, a gente selecionou essa empresa para nos auxiliar no diagnóstico, no pré-diagnóstico, diagnóstico e no relatório de medição e verificação. Aí, em 2016, a gente já passou... 2016 foi o primeiro ano que todo ano a gente faz uma seleção de uma ESCO para apresentar esses projetos na distribuidora. Então, a gente faz a seleção através de um chamamento público pelo PMI, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse. No início, a gente teve uma grande dificuldade com isso porque eu acho que até hoje isso não deu um dilema, né? Tem muitas distribuidoras que... Muitos órgãos que... que entendem que não é a necessidade, até os órgãos federais, que não é a necessidade de fazer um processo licitatório, né? Para selecionar essa ESCO. Por ser... Quem vai pagar é a distribuidora, o contrato acaba sendo firmado com a distribuidora e, no caso, a empresa, como a Sarreaga, ela é só o beneficiário, né? Mas o nosso jurídico entendeu que era prudente para manter a lesura do processo da seleção dessa empresa e fazer um processo licitatório. Então, a gente encontrou esse caminho. A gente tinha visto já alguns exemplos, se eu não me engano, o Tribunal de Justiça do Piauí, uma empresa, uma SAI, também de Pirassununga, tinha feito por esse método de manifestação de interesse e a gente seguiu esse modelo. Coloquei até o número do decreto aí. Então, é importante, apesar da gente ter equipe, como a Rita falou, eu tenho a certificação de medição e verificação, tem mais dois colegas que tem, o Augusto e o Alberto, que também tem essa certificação, mas a gente tem muita dificuldade, nisso que o Fernando falou aí, de conseguir orçamentos para todas as públicas que necessitam, para diagnóstico, para materiais, para prestação de serviços, é muito difícil a gente conseguir essas propostas, o tempo é muito curto, então acaba que a gente optou por selecionar a ESCO para auxiliar na apresentação desses projetos. Então, isso facilita bastante essas ESCOs, geralmente já tem expertise nessas chamadas públicas, então, eles conseguem, por ser empresas privadas, eles têm os parceiros para fornecer esses orçamentos com maior agilidade, e acaba que a gente participa de todo o processo, a gente auxilia com todos os dados que eles precisam, com essa carteira de projetos que eu disse que a gente já costuma ter, então, a gente, quando abre o edital, a gente seleciona a ESCO, senta com eles, apresenta os projetos que a gente tem, que a gente acha que são viáveis para pleitear o recurso, eles selecionam com base na expertise, que eles acham que pode ter êxito, e em parceria a gente apresenta esses projetos na chamada pública, e a gente conseguiu já isso em dois anos, conseguiu esses recursos. É um processo que demorou este 2015 mesmo, e foi finalizado final de 2017, bem no finalzinho do ano de 2017, na verdade, já no início de 2018, que a gente conseguiu finalizar, porque, como estava a migração da distribuidora para a privatização, então, demorou-se assinar o contrato, e aí, já o de 2016 já foi um pouco mais rápido, e eu vou falar um pouco aqui de cada um. O Fernando, o Everson já apresentou aí como os métodos, como são aprovados os critérios, então, eu não vou nem entrar nesses detalhes, vou mostrar mais o que a gente conseguiu aqui, o que a gente tem tido êxito aqui, teve até então, agora, cada vez está ficando mais difícil, mais empresas viram a oportunidade desse recurso, como eu disse, no último ano agora, a maioria foi projetos de iluminação pública, eu acredito até que a distribuidora tem que, o ANEL, tem que destinar mais recursos, dividir mais os recursos, ela não deixa isso muito claro, ela fala que tem que destinar, se eu não me engano, metade da verba para as duas classes de maior consumo, mas não é bem definido o recurso para cada modalidade, talvez seria até interessante aí ter divisões dos recursos para não abranger só um setor. Então, esse primeiro projeto aí de 2015, que a gente conseguiu aprovar, foi o projeto Booster Rio Verde, é um booster que a gente tem no município aqui do interior, município de Rio Verde, ele tinha um estrangulamento nas válvulas de recalque, e o acionamento era feito por software starter, e a gente teve a oportunidade de substituir esse acionamento por inversor de frequência para controlar a velocidade, e abrir essas válvulas que estavam estrangulando, elas estavam introduzindo uma perda de carga no sistema, jogando energia fora. A gente, sinceramente, sabe que na maioria das vezes é o método mais comum utilizado para controlar a vazão, que não é o método eficiente, mas que muitas vezes é utilizado estrangulamente válvulas para controlar a vazão. No bombeamento ajusante, amontante, na verdade, e em função dessa variação, ficava se estrangulando ali a vazão, nesse booster, a vazão do recalque. Então, a gente implementou três inversores de frequência, eram três conjuntos motobomba, e substituiu os três motores, eram motores de 500 cavalos, são motores de 500 cavalos, substituiu por motores de alto rendimento. Já eram motores IR2, mas eram motores já velhos, com mais de 10 anos. Não tão velhos, mas já eram motores com mais de 10 anos, não eram motores apropriados para trabalhar com inversor de frequência. Então, a gente conseguiu colocar dentro do mesmo projeto a substituição dos motores IR3. Então, proporcionou uma economia de 982 mil, um projeto de 610 mil reais. Teve uma contrapartida nossa, que sempre é critério de pontuação na chamada pública, mas nesse caso específico, a contrapartida foi só mão de obra própria, mão de obra nossa, aqui da Saneab, na instalação desses inversores e outros serviços. E teve um resultado de mais de 20%, quase 25% de economia, apenas nessa conta. Então, foi um resultado muito bom, só com a troca dos motores e o controle por inversor de frequência. Aqui, são os do lado esquerdo dos painéis com inversores de frequência, então teve pouca intervenção. A gente só colocou esses painéis na sala elétrica e substituiu esses motores. A foto não ficou tão boa, estava com reflexo da luz, mas são esses motores verdes, que a DERI costuma ter como padrão, os motores verdes IR3. Os IR2 geralmente são azuis, azul, e esses aí, verde. Então, foram os motores substituídos, três motores de 500 cavalos. Agora, vou falar um pouco do projeto de 2016, foi o projeto aprovado, nessa chamada pública, da CELG e o Higiênico. Então, esse projeto foi um projeto grande, que contemplava quatro unidades consumidoras nos municípios de Indiária, Jatai, e dois aqui em Goiânia, na capital, e das mais diversas melhorias na instalação. Vou falar sobre cada um aqui, mas ao todo, esses projetos estão proporcionando, vão completar um ano agora, em setembro, de finalização, para vocês verem. É um projeto de 2016, aprovado na chamada pública, no final de 2016, início de 2017, 2017, mas que foi concluído em setembro do ano passado, por volta de setembro do ano passado. É um projeto que demora, aqui a gente tem uma demora na assinatura do contrato, para então a execução. Outra coisa que também dificulta, às vezes, é essa execução, que o prazo padrão, geralmente 12 meses. a ESP já tem, geralmente a distribuidora aqui, ela contrata a mesma ESP para executar o serviço. Então, a ESP que apresenta o diagnóstico, também executa o serviço. Claro que muita parte do serviço, ela terceiriza, mas é de responsabilidade dela. Então, até ela mesmo ter essa dificuldade em conseguir executar em 12 meses, que aqui a distribuidora, ela faz a compra dos materiais, que também não é uma coisa rápida, então até que esses materiais chegam e conseguem casar todo o serviço, é bem apertado para executar isso em 12 meses. Então, se fosse uma coisa para a gente fazer com a equipe própria em 12 meses, também seria bem difícil, por mais que a gente tivesse que contratar a empresa para a distribuidora ressarcir a gente, era uma dificuldade muito grande. Então, por isso, mais uma vez, a vantagem de ter uma ESP parceira nesse serviço. Então, proporcionou a redução de consumo, a redução esperada, a gente já validou esses dados e a gente imagina que vai superar esses dados. O ponto completo é um ano, mas proporcionará uma redução de 4.428 megawatt-hora por ano, um valor bem alto de economia, e uma economia financeira de mais de 3 milhões, 3 milhões e 300 mil nas contas de energia por ano, só com esse projeto de 2016, da chamada pública de 2016. Um dos projetos aí, o novo sistema produtor de Indiara, esse sistema aí era um sistema já nosso, que já tinha expectativa de fazer uma melhoria na instalação, era uma ETA com a captação, que o manancial teve uma escassez hídrica na região, então o manancial já não conseguia fornecer a capacidade de água que a gente precisava. Foi construída uma captação do lado oposto da cidade, onde ficava essa ETA. Então, captava a água, atravessava a cidade, bombeava para a ETA, onde a ETA é antiga, para depois retornar essa água para a cidade. Então, era um bombeamento muito grande, tinha um desperdício muito grande de energia. Uma construção de uma nova ETA compacta, próxima à captação, trocamos as bombas da captação, colocamos inversor de frequência nessas bombas, construímos uma nova elevatória de água tratada junto a essa ETA compacta, todos com controle de evasão por inversor de frequência, e foram desativadas as antigas elevatórias de água tratada, junto a ETA, e uma elevatória de água bruta intermediária que existia, que foi onde foi construída essa nova ETA. Então, foi uma nova modelagem no sistema de abastecimento de água de todo o sistema, com uma melhoria em todo o sistema. Então, foi um projeto bem interessante. Aqui, deixa eu ver aqui, foi investimento só nesse sistema, foi investimento de mais de 6 milhões, com economia de energia de mais de 580 mil kWh por ano, e um retorno de 508 mil reais. Por ser uma obra muito grande, então, assim, o investimento foi muito alto, né? Mas com um retorno que se paga o custo desse investimento e uma redução do custo com energia de mais de 30% em todo o sistema, comparado ao sistema antigo, né? Ao sistema de abastecimento antigo. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, aqui é uma foto da ETA compacta, com a nova instalação, essa ETA com capacidade de 50 litros por segundo. Temos poucas, se eu não me engano, temos mais uma ou duas ETA compacta dessa que funcionaram na Sanear. Então, assim, foi uma novidade na instalação, a construção de um ETA. Uma construção bem rápida, né? Em alguns meses teve que ser construído tudo isso para dar tempo de ficar dentro de um ano, finalizar esse projeto, que tinha outras unidades também, né? aqui, essa próxima foto, elevatório junto, um elevatório de água tratada junto à ETA e aqui umas bombas da captação, aqui está dando para ver só os flutuadores, né? São bombas submersíveis na captação. Todas com um acionamento por inversor de frequência para controlar a avalação do viado. Esse aqui, na cidade de Ataí, na elevatória de água tratada, foi prevista a substituição de quatro conjuntos motobomba por conjuntos dois mais um. Lá tinha quatro conjuntos em operação, né? E passaram a ser dois conjuntos operando mais um reserva. Um reserva que fica alternando, né? Então, são dois conjuntos mais um de 400 cavalos, conjuntos mais eficientes, foi trocado o motor e a bomba. Com possibilidade de aumento da vazão, a gente colocou uns motores com folga, mesmo assim com a redução da economia de energia. Implantação de inversores de frequência no controle da vazão, que não existia, e com isso eu proporciono a abertura total das aulas de controle de vazão, que, apesar de terem quatro bombas funcionando, tinha registro estrangulado para não ultrapassar a corrente do motor, que é o que acontece muito aí, né? Às vezes, a bomba fica sobredimensionada, na verdade, o motor subdimensionado em relação à bomba, né? Então, o pessoal controla o recalque ali para não ultrapassar a corrente do motor, então, acaba estrangulando o registro e isso provoca um desperdício de energia, né? Então, aqui, foi um investimento nesse local de mais de 1 milhão e 600 mil, uma economia de energia de 1 milhão e 720 mil kWh por ano, um retorno econômico de 1 milhão e 278 mil ao ano, então, uma redução nessa conta de mais de 26%. Aqui, umas fotos do lado esquerdo, a elevatória com os três motores dois mais um, dois operando reservas substituídas, pode ver que ali no meio tem um, onde era um motor que ficou vago, foi retirado o barrilhete ali onde existia um quarto motor que operava e lado esquerdo aqui o painel com os inversores de frequência. Essa outra é uma elevatória aqui em Goiânia com a mesma situação de Jatay, substituição dos conjuntos, três conjuntos por dois mais um, conjuntos de 400 cv por motores e bombas mais eficientes, implantação de inversores de frequência no controle do bombeamento e abertura total das óvulas onde controlava a vazão. É um investimento de mais de um milhão e meio, uma economia de energia de mais de 710 mil kWh por ano com uma economia de 524 mil reais por ano, uma redução de 17,5 mil, uma redução pequena, mas é uma das coisas que também a gente coloca no projeto, às vezes você tem uma instalação que tem uma possibilidade de economia muito grande e outra nem tanto. Então, quando você coloca as duas juntos no mesmo projeto, você acaba uma contribuindo com a outra no RCD e você acaba conseguindo fazer melhorias, não que 17% seja pouco, mas visto a outras que às vezes passam de 30%, então, você acaba uma compensando a outra, você consegue com o mesmo recurso fazer melhorias nas outras instalações também. Então, aqui foi a elevatória de lá que teve as bombas substituídas e do lado direito aqui o painel, tudo muito parecido, que era o mesmo projeto, os painéis de uma mesma empresa, mesmo fabricante. Nessa elevatória de água tratada com o nome de Piranga aqui em Goiânia também, a mesma coisa, substituição de três conjuntos motobomba por dois mais um, eram três de 250, foi substituído por dois mais um de 400 cavalos. E a gente acompanhou que agora na maioria do ano, na maioria do tempo, durante os meses todos, na maioria do tempo está conseguindo trabalhar com apenas uma bomba de 400 cavalos. Antes funcionava em até três, 250, hoje está conseguindo ficar grande parte do tempo com apenas uma bomba de 400 cavalos. E implantação de versões de frequência, abertura da válvula, como nos outros projetos, e também para pontuar no projeto, que é um dos critérios de pontuação, um sistema de geração de energia fotovoltaica, que é uma das coisas, fonte alternativa, também pontua no projeto. Como a gente já tinha feito a melhoria na instalação, propôs a melhoria da instalação, foi possível também a implantação dessa fonte alternativa. É um sistema de 75 kWh com capacidade de geração de cerca de 120 mil kWh ano. Investimento ao todo só nessa unidade foi de 1 milhão e 430 mil, uma economia de energia de 1 milhão e 4108 kWh ano e um retorno econômico de mais de 1 milhão. Nessa unidade, uma redução de mais de 33%, somando a melhoria na instalação com a geração de energia de fonte alternativa. Aqui uma foto ao lado esquerdo das bombas, essas bombas aqui são diferentes, as bombas ao tempo. Então foi trocado também os motores e bombas, do lado direito o painel com os inversores de frequência e aqui uma foto panorâmica, vamos dizer assim, do sistema de geração fotovoltaica de 75 kWh. Então na mesma área a gente conseguiu a implantação desse sistema de geração. é a primeira usina fotovoltaica da Sanear, ainda vai completar um ano, a gente tem acompanhado a geração, está na geração satisfatória e proporcionando uma economia bem interessante nessa conta. E é mais é isso, vou finalizar rapidinho aqui antes que a minha internet caia de novo. Agradeço aí e estou aberto a perguntas. e até a próxima. E aí Obrigado.